Lamentação nes os decimentos da Costa Atos, Mananê e a Palácio Presidencial. José, até do Ministério Público, preocupa a decisão do Tribunal Recurso sobre a pedição que apresenta-se a Companhia Internacional do Cotimor, se ressources, rala o recurso contra a decisão se direção geral receita na alfândega, que não aplica para a Companhia Tambalá, selo, taxa. Infelizmente, a decisão do Tribunal Recurso é a favor da Companhia Internacional, não rala o atividade exclusivo e a taxa e temor, mas rala o investimento selo. A Companhia Internacional, a exploração e a taxa e temor, é um tratado catálogo. A Companhia Internacional, a exploração e a taxa e temor, é uma taxa e temor ou é a Austrália. Agora, se a direção geral aplica a penalização, o custo adicional, o taxa, o pagamento, também a Companhia Internacional, a atividade exclusiva e a taxa e temor, mas rala o investimento selo. Investimento selo, que é selo. A Companhia Internacional, a cede lá e temor, e aperta a Austrália, e a belha selo, dedução, taxa e temor, mas rala o estado lá, sim, o tamba, e a alça o atividade e a exploração exclusivamente a taxa e temor. E a moça e investimento selo, então, tem que selo taxa 25%, em vez de 15%. Tantidane, então, a milha sim, banheira tribunal ministratário dele, decide a favor da Companhia Internacional, a milha sim, o decisão. A milha, o recurso, e tabutatene, a casa de Dané, governo nomeia advogado Ida para defender os interesses do Estado Unido e o Tribunal. Ministério Público, na fato e marca a presença, a nessa parte da sociedade e o processo de Dané. advogado Ida para defender os interesses do Estado, rala o recurso, Ministério Público, mas rala o recurso, com a matéria Ida para a Nessã, que está carregando a atividade exclusivamente a taxa de timor, e a taxa de timor, e a taxa de timor, mas como não rala o investimento selo, não tem que selo, tudo, mas não tem que selo, direção geral, receita e salfandega, decidir. A toda a gente tem que selo, pelo menos 7 milhões, ponto sete, para a Companhia Ida, restituir para a Companhia Ida. Então, eu vou certamente, fila a fila, são procuradoras de raal, eu sempre digo, respeito ao tribunal, ser a decisão, primeira instância, sobretudo, o Tribunal Superior, não é um Tribunal de Recursos, sim a decisão. Tem que respeitar a decisão. Agora, se ainda uma posição procuradoras de raal, não é? Amei lá, sim a decisão, não é? Decisão, não é injusto. Estamos saindo, não é injusto. Desconsidera argumentos jurídicos, não é? Mas cá, Ministério Público, apresenta, não é nem recurso, não é? Nós advogados, não é? Defende o Estado, o governo, para defender, não é? Nós salvamos o recurso, desconsidera o outro. Nem foi argumentos. Responde pela lamentação, o Presidente do Tribunal de Recursos, decidiu a sua opinião, quando o caso refere. Também é o processo de recurso, e a sua opinião, não é? Não é? A gente tem que ver com a gente, que é o caso, não se pronuncia. Também, agora temos recursos que estão fazendo. Temos recursos que estão fazendo. Agora, agora temos que ver a opinião sobre o caso. Agora, temos recursos extraordinários que estão fazendo. Então, o caso não se deve fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando temos recursos, vamos lá, vamos lá. A direção Zeral Fanda e Ganhendecida aplica custo adicional ao pagamento da taxa NB atrasado se é o Batimor-Leste, o montante milhão limaresien. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.